Bem-vindos a mais uma live do Sistema CNA. E nessa live aqui, pretendo discorrer um pouco sobre os acontecimentos dessa última semana. Nós tivemos três temas muito sensíveis, muito importantes para o setor agropecuário. Entre eles são, nós temos a medida provisória 910, que foi editada pelo presidente no ano passado e está em discussão no Congresso Nacional. Essa medida provisória prevê a possibilidade de regularização fundiária de áreas da União em todo o território nacional. É um tema muito importante para os produtores, principalmente da região norte, que precisam ter direito à sua titulação. Nós temos também um outro tema muito sensível que ocorreu essa semana, que, na realidade, é a aplicação do Código Florestal no bioma amazônico. Isso é um debate, uma briga, que nós conseguimos vencer no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E havia entendimentos, alguns órgãos do governo federal, de não aplicação dos benefícios que o Código Florestal trouxe ao bioma amazônico. Isso fez com que a CNA tivesse que entrar com o processo administrativo para poder estender essa possibilidade de aplicação do código. Eu vou falar mais à frente os detalhes e as vantagens desse ganho que a CNA provocou. E, por último, e mais recente, vamos falar um pouco sobre a questão das demarcações de terras indígenas no Brasil. E, por último, as recentes decisões que tivemos essa semana no âmbito do Supremo Tribunal Federal. São temas bem sensíveis para o setor. Alguns trazem muitos benefícios, como a questão da regularização fundiária, como a questão da aplicação do código no bioma amazônico. Mas também temos temas preocupantes, graves, que são um tocante a essas recentes decisões que nós tivemos no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a questão das demarcações de terras indígenas. E eu vou começar até por esse tema ser um tema mais sensível e mais complexo. Eu vou até me permitir começar por esse, explicar um pouco para vocês quais consequências e quais os últimos acontecimentos e como, eventualmente, o produtor, a sociedade, pode ser impactada com essa decisão. Bom, nisso eu vou fazer primeiro um breve histórico para todos entenderem um pouco o que é essa questão das demarcações de terras indígenas no Brasil e o que levou até esse conflito que há anos nós vivemos aí no Brasil e a necessidade de pacificação desse conflito. Primeiro, é importante ressaltar que a Constituição de 1988, que foi um grande debate democrático que nós tivemos aí no século passado, ela buscou aí trazer algumas balizas, alguns nortes para o processo de demarcação de terras indígenas, para o reconhecimento do direito dessas comunidades indígenas. E lá, o dispositivo do artigo 231 da Constituição estabeleceu que são terras tradicionalmente ocupadas por índios, aquelas ocupadas na data da Constituição de 1988, ou seja, ocupadas, ela usou o verbo ocupadas naquele momento onde houve a promulgação do texto constitucional. E isso, de lá para cá, nós tínhamos aí as demarcações se concentrando na região norte, onde não havia população de não índios, onde não havia produtores. Nós tivemos um avanço significativo das demarcações na época do governo Fernando Collor, governo Itamar, principalmente do governo Fernando Henrique. De lá para cá, começou a ocorrer uma reivindicação de novas áreas nas regiões centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, onde já haviam aí várias propriedades tituladas, e isso foi muito provocado aí por incentivo de ONGs, entendeu? E aí começamos a ter diversos conflitos, como nós vimos já há anos. Principalmente um estado aí que chama muita atenção é o estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos aí uma grande reivindicação, uma grande população indígena, grandes áreas cultivadas com títulos centenários, e nós temos preocupação em resolver o conflito. Nós não podemos dar ganho de causa para um ou para o outro, nós precisamos resolver o conflito. Para isso, no ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre um importante julgamento. Eu acho que todos se lembram, era aquele caso famoso da Raposa Serra do Sol. Foram diversas sessões, o processo, o acordo tem quase mil páginas, foi um debate longo, onde a sociedade brasileira acompanhou, teve oportunidade de se manifestar, houve um debate grande na mídia. E lá naquele caso, o Supremo reconheceu a possibilidade de demarcação daquela área, mas ele estabeleceu algumas premissas e balizas que o próprio texto constitucional traz. E isso foi muito importante, do ponto de vista, para trazer uma certa objetividade, ou seja, um parâmetro, uma segurança, para que a sociedade brasileira saiba o que é uma demarcação de terra indígena e o que não é uma demarcação de terra indígena. Nada impede de que haja uma necessidade de reivindicação dessas comunidades para ampliar suas áreas e o governo faça através de uma compra e venda, através de qualquer outro procedimento, mas não através do procedimento de demarcação de terras tradicionalmente ocupadas por índios. E aquele julgamento trouxe 19 salvaguardas, também conhecidas como condicionantes, e trouxe também um entendimento sobre o famoso marco temporal. Eu vou explicar um pouquinho para vocês um pouco desses temas para poder entender o impacto dessa decisão recente pelo ministro Edson Fachin nessa semana no Supremo Tribunal Federal. Bom, essas 19 condicionantes, e eu destaco duas delas, ela traz algumas balizas de garantir o acesso à Polícia Federal dentro de terras homologadas, garantir o acesso ao Exército, as forças de segurança, garantindo o trânsito, impedindo eventualmente o pedágio, mas ela traz uma em especial, que merece especial atenção, que é a questão da impossibilidade de ampliação de terras indígenas demarcadas. Isso, esse entendimento, ele deriva da própria lei, a Lei 9784, o artigo 54, fala isso. Ou seja, o poder público não pode rever os seus atos, prejudicar direito de terceiros. Se eu tenho, eventualmente, uma demarcação, que seguir um processo administrativo, concluir ou um decreto homologatório, eu tenho uma área vizinha, uma fazenda vizinha, uma propriedade vizinha, eu não posso amanhã querer ampliar ela. Porque qual a segurança que eu vou dar para o cidadão que tem uma área ao lado? Qual a segurança que eu vou dar para um cidadão que tem uma área mais à frente, de chegar até lá? Então, o Supremo, de uma forma muito coerente, estabeleceu que é vedada essa ampliação. Nada impedindo que, se houver necessidade das comunidades, que se faça através de um procedimento de compra e venda, atendendo e garantindo o direito de todos. Um outro ponto importante era a necessidade de participação dos estados e municípios nos processos de demarcação. Nós temos hoje municípios que foram praticamente demarcados como terras indígenas, foram muito impactados, a população foi muito impactada. E é importante, o Supremo reconheceu que era importante, a possibilidade de estados e municípios participarem desse debate. Ou seja, a sociedade participa desse debate. Não pode, eventualmente, você estender grandes áreas, você acabar com o município, acabar com a economia, acabar com a população do município, para atender uma comunidade que realmente dependia do município, muitas vezes vivia no município, e você acaba acabando com uma cidade, prejudicando a própria comunidade indígena, e inviabilizando a atividade econômica, inviabilizando o próprio círculo das pessoas naquela região. E temos um ponto fundamental, que é o que eu vou mais me ater aqui, que é a questão do marco temporal e a necessidade desse estabelecimento desse marco temporal de 5 de outubro de 88, na data da promulgação da Constituição. Bom, o Supremo, naquela ocasião, e o próprio texto constitucional é muito claro, ele usa o verbo ocupadas naquele momento, não que ocuparam ou que vão ocupar. Então, ele usa o verbo ocupadas para garantir o quê? Para garantir que aquelas comunidades que estivessem ocupando naquela data, ou seja, em 5 de outubro de 88, aquela área teria reconhecido o seu direito sobre uma demarcação de terra indígena. Eventualmente, os títulos de propriedade incidentes sobre essa área ocupada pelos índios em 88 seriam declarados nulos de pleno direito, não tendo proprietário rural direito a nenhuma indenização, salvo as benfeitorias que ele provar que foram feitas de boa fé. Esse é o texto constitucional e isso foi o que o Supremo decidiu lá em meados de 2009. E de lá para cá, nesses mais de 10 anos que nós tivemos, nós começamos a ter decisões no âmbito da Justiça Federal, no âmbito dos tribunais regionais federais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de que o marco era uma baliza que dali se obedeceria realmente ao reconhecimento da demarcação da terra indígena e, por consequência, a validade dos títulos incidentes ou não sobre essa área. E de lá para cá, nós tivemos uma consolidação grande no âmbito do Judiciário, nós tivemos resoluções de alguns processos judiciais que já arrastavam há anos e vimos que, recentemente, recentemente não, em 2017, a Advocacia Geral da União incorporou esse entendimento consolidado do âmbito do Judiciário, consolidado do âmbito do Supremo Tribunal Federal para um parecer vinculante, na qual foi submetido esse ato ao presidente da República e o presidente da República assinou. E essa assinatura do presidente da República dá uma força de lei para a administração pública federal. Além disso, ele traz uma importante segurança para o gestor público que procede, que demarque, eventualmente, essa área. Porque, ao estabelecer essa questão desse marco temporal de 88, eu, gestor público, vou poder fazer o seguinte. Se há uma necessidade de demarcação, de ampliação de uma determinada comunidade indígena sobre propriedade privada, eu, gestor público, vou ter que fazer uma compra daquele imóvel. Eu vou ter que indenizar previamente o produtor, o proprietário, para que seja reconhecido ou seja dado aquela determinada área para a comunidade indígena. Não vou poder promover o quê? Promover uma demarcação anulando os títulos de propriedade dos produtores, que muitas vezes tem mais de 100 anos. E essa baliza importante trouxe regras de segurança, o que não foi respeitado pelo governo passado. O governo passado, ele contrariando as decisões do Supremo, contrariando as decisões do Poder Judiciário como um todo, insistia em promover demarcações à revelia desse posicionamento do âmbito do Supremo, ou seja, esse marco temporal. E isso, naturalmente, desencadeou em quê? Conflito. Nós vimos no Mato Grosso do Sul, conflito, nós vimos em várias regiões no Sul, Santa Catarina, Paraná, conflito. E isso não tem lado ganhador ou perdedor, todos perdem. Em 2017, a Advocacia Geral da União reconhecer o presidente da República assinar, trouxe pela primeira vez uma possibilidade de resolução dos conflitos, reconhecendo o que é efetivamente uma terra indígena e demarcando, promovendo, protegendo o que não é uma terra indígena e há necessidade, eventualmente, de atender aquelas comunidades indígenas que se promova uma desapropriação, que se promova uma compra e venda do imóvel, indenizando previamente o produtor. E o que não for, eventualmente, não houver interesse, houver mero interesse ideológico de conflito, de manter o debate, aquilo naturalmente será anulado. Essa importante baliza, nós tivemos uma grande perda essa semana. Essa semana, o ministro Edson Fachin relatou de uma repercussão geral no âmbito do Supremo. É importante explicar um pouquinho o que é essa repercussão geral. A repercussão geral quer dizer que o Supremo, como o processo é muito antigo, já houve diversos precedentes, o Supremo tende a reafirmar a jurisprudência, ou seja, falasse, olha, já há uma consolidação, vamos reafirmar a jurisprudência, vamos fazer alguns ajustes. Só que nós vemos que alguns ministros, poucos ministros, estão buscando mudar esse entendimento e retroceder ao conflito que nós sempre tivemos, que é revogando esse parecer da Advocacia Geral da União, que foi a decisão que saiu essa semana do ministro Edson Fachin. E, além disso, ele tomou duas decisões, duas decisões muito impactantes, não só para o setor agropecuário como um todo, mas para toda a sociedade brasileira, que é, basicamente, em duas decisões, ele suspendeu a tramitação de todas as ações judiciais que estavam sendo discutidas no Brasil, suspendeu as ações de reintegração de posse no Brasil e manutenção de posse, e esse, em particular, traz sérias preocupações, porque, ao suspender o direito do acesso ao cidadão brasileiro de ir ao judiciário, de socorrer para defender a sua propriedade, ele, por outro lado, legitima a prática de crime de esbulho processório, ele legitima a prática de invasão de propriedade. Isso é muito perigoso. Hoje, eu não tenho segurança em saber se minha área, minha casa, meu apartamento, estou dando um exemplo macro, pode ser invadido amanhã, eu vou ter direito a me socorrer nesse instituto. Então, eu vou ter, basicamente, um salvo conduto para promover invasões de terras indígenas, invasão de propriedade privada, invasões de imóveis rurais, e não vou ter o direito de me resguardar do judiciário e defender essa minha invasão de propriedade. E a outra decisão, também muito ruim para o setor e para a sociedade, foi a revogação desse parecer da Advocacia Geral da União, que foi assinado pelo presidente da República, ou seja, a revogação de um ato do presidente da República, unilateralmente por um ministro, ato esse que é embasado numa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, uma não várias, e, pelo contrário, nós temos aí o impedimento da União fazer as adequações necessárias para resolver o conflito. Veja, esse importante parecer, ele dava um norte, ele dava um parâmetro para a União, através da FUNAI, promover a resolução dos conflitos. ou seja, como eu falei anteriormente, volto a dizer, esse parecer que estabeleceu o marco temporal, ele era crucial para o gestor público, porque ele tem clareza e tem segurança de saber o que é, efetivamente, uma terra tradicionalmente ocupada, na qual os títulos ali serão nulos de pleno direito, como diz a Constituição, e o que não será uma terra tradicionalmente ocupada por índios, garantindo ali sim o direito de propriedade eventualmente do produtor rural, garantindo o direito de propriedade dele, que se eventualmente tiver algum interesse da União sobre aquela área, vai ter que indenizar previamente o produtor. Ele revogou esse procedimento, ou seja, nós estamos retrocedendo em um importante mecanismo que nós tínhamos de resolver o conflito. e eu tenho muito receio de que essa decisão possa agravar os conflitos que nós temos, possa aumentar os conflitos que nós temos, principalmente no momento desse, que é a questão da pandemia que nós estamos vivendo aí no Brasil e no mundo. Então, nós podemos aumentar os conflitos, nós podemos diminuir, muitas vezes, a produção de alimentos que produzem nessas áreas, nós podemos ter mais desempregos, infelizmente, por uma revogação unilateral de um ministro do Supremo do Tribunal Federal de um ato do chefe do Poder Executivo, que foi embasado no próprio Supremo. Então, isso me preocupa muito, essa decisão que foi tomada pelo ministro Edson Fachin. A nossa expectativa, a CNA vai fazer isso, vai recorrer ao plenário para tentar sensibilizar os ministros do Supremo da grave decisão, das graves consequências que essa decisão vai gerar no âmbito como um todo do Brasil. Bom, eu até me alonguei, acho que, demais um pouco nesse tema. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui para responder. Bom, acabou de receber uma pergunta aqui, por que os governadores não fazem as reintegrações de postos definidas pela justiça? Bom, isso é uma importante pergunta. agora, com a decisão do ministro Edson Fachin, literalmente, não serão cumpridas as ordens de reintegração de posse. Literalmente, ele mandou suspender todos os processos de, todas as ordens de reintegração de posse. Mas, havia um um entendimento que não coaduna o meu posicionamento de que ordens de reintegração de postos só poderiam ser cumpridas por órgãos federais. No caso, a Polícia Federal só poderiam ser ordenadas com base em uma decisão da Justiça Federal. Eu, particularmente, entendo que é equivocado esse entendimento. De que? Por que? Invasão de propriedade é crime. Crime cometido por qualquer cidadão brasileiro. E o órgão responsável para garantir a segurança pública no Estado são os governadores. e o que nós vimos aí, e aí já num conflito muito agrário com o movimento sem terra, etc., que muitos governadores não cumpriam as ordens de reintegração de posse. A CNA, inclusive, já entrou com alguns pedidos de intervenção federal de alguns Estados, se não me engano, parar, para tentar obrigar o governador a cumprir essas ordens de reintegração de posse. E essa banalização que ocorre com o Instituto da reintegração de posse é grave. É uma violação direta do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito tem como baliza a propriedade, a liberdade. Ora, como eu vou violar um direito tão sagrado que há de propriedade com base numa ideologia de que temos que atender criminosos que invadem propriedade? Então, assim, isso é grave. É bem grave. Temos aqui mais uma outra aqui. que a falta de reintegração de posse pode prejudicar a produção? Bom, isso fatalmente. Você imagine eu, proprietário rural, que tenho eventualmente índios na beira da minha fazenda, qual o meu incentivo em investir na minha propriedade? Sabendo que amanhã eles podem invadir, destruir tudo. Sabendo que amanhã eles podem invadir, eu não vou poder ir ao judiciário e socorrer uma decisão judicial para poder garantir o meu direito de propriedade. Pode prejudicar demais a produção. Ninguém vai mais investir se nós não tivermos segurança jurídica, se nós não tivermos a plenitude do Estado democrático de direito, que é o acesso à justiça do cidadão. É o direito dele defender a sua propriedade, a sua família. Isso, essa decisão realmente traz um impacto devastador na nossa segurança jurídica, na própria convivência em sociedade. E, para encerrar esse tema, para a gente poder ir para os outros, recebi aqui a última pergunta que eu recebi, recebi uma pergunta aqui sobre a regularização fundiária pode usar na preservação do meio ambiente. Bom, já vou entrar agora na medida provisória 910 e falar um pouquinho dessa importante medida provisória que traz aí segurança para o setor, para toda a sociedade. de propriedade. Bom, eu falei, como vocês puderem acompanhar, quem estiver chegando agora, falei um pouquinho da preocupação sobre a questão das demarcações de terra indígena, das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre as demarcações de terra indígena, que legitimou a invasão de propriedade, que revogou um entendimento do próprio Supremo unilateralmente sobre a questão do marco temporal de 88. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a medida provisória 910, e a importância dela para a sociedade brasileira. A medida provisória 910 foi instituída, na realidade, ela foi aperfeiçoada de uma lei que já vinha desde 2009. Em 2009, então, o governo do presidente Lula editou uma medida provisória que virou lei, a lei 11952, que prevê a possibilidade de regularização fundiária nas áreas da Amazônia Legal naquela época. E esse instituto veio sendo aperfeiçoado, o Tribunal de Contas acompanhou, pressionou o governo para aperfeiçoar ainda mais esse instituto, e o governo federal veio com a medida provisória aperfeiçoando e trazendo a tecnologia para o processo de regularização fundiária. Hoje, nós temos passados mais de 10 anos da lei que foi implementada de regularização fundiária, o governo federal regularizou pouquíssimos títulos. Por quê? Porque aquela lei foi instituída num momento onde nós não tínhamos tanta tecnologia que poderia promover essa regularização fundiária. E essa medida provisória vem justamente isso, agregar tecnologia ao processo de regularização. Ela prevê um importante instrumento que é fundamental para garantir a dignidade do próprio produtor que está lá, que foi lá há anos para determinadas áreas, que é a possibilidade de regularizar através do censuramento remoto, monitoramento. A vistoria se dará através do censuramento remoto. Então, há falácia falar que será uma regularização através de uma autodeclaração. qualquer requerimento da administração pública passa por um processo autodeclaratório que será averiguado, fiscalizado, através dos mecanismos de tecnologia existentes. E é justamente isso que a medida provisória vem buscar. A utilização de mecanismos de tecnologia para regularizar as propriedades rurais. Eu vou poder fiscalizar, vistoriar a área do produtor, eventualmente, que queira se regularizar. Vou ter que verificar se ele preenche os requisitos legais, quer ser brasileiro nato, não ter outra propriedade rural, não ter sido beneficiado com esse processo de regularização fundiária no passado. Ele está efetivamente produzindo, a posse, a cultura é fundamental para garantir isso e temos, por fim, ele não está com dano ambiental e trabalho escravo. Bom, e quais são os instrumentos importantes para regularização? Hoje, com a regularização, além da própria dignidade do ser humano, que é a titulação, é o reconhecimento que o Estado brasileiro, de aquela pessoa produz alimentos para o Brasil e para o mundo, ele traz, gera emprego, aumenta a produtividade, dará ao produtor o acesso ao crédito, que é fundamental, dará ao produtor o direito a alcançar benefícios das políticas públicas implementadas pelo governo federal. Além disso, benefícios para a sociedade, dará balizas e diretrizes para os desenvolvimentos regionais, dará a possibilidade de monitoramento e fiscalização ambiental, saber quem eventualmente está lá, quem eventualmente desmatou legalmente, ilegalmente. Ora, o processo de regularização à medida provisória é um ganho para o Brasil e para o mundo, porque nós teremos aí uma alta possibilidade de regularizar, de acordo com o INCRA, são quase 976 mil famílias poderão ser regularizadas, 976, quase um milhão de famílias sendo beneficiadas com acesso a crédito, com produção de alimentos, com comercialização. Isso é um ganho efetivo para toda a sociedade mundial. Então, assim, a nossa expectativa é que isso eventualmente seja regularizado, seja aprovado pelo Congresso Nacional. A CNA encaminhou uma nota pública pedindo a aprovação disso. E é extremamente fundamental para quê? para garantir aí o direito de propriedade, o direito de produzir, o direito de gerar riquezas para o nosso país. Nós temos que acabar um pouco com esse diálogo de que a regularização multimidiária é a grilagem que vai acontecer, isso que não vai. Na realidade, é o procedimento correto para poder garantir o que o monitoramento ambiental garantia a produção de alimentos, o acesso a políticas públicas. Muitas dessas pessoas foram incentivadas pelo governo passado, muitas dessas pessoas têm um título precário dado pelo governo e elas precisam se regularizar. Nós precisamos inserir essas pessoas dentro das políticas públicas do governo para produzir alimentos, para gerar emprego e gerar renda para o nosso país. Então, assim, essa medida provisória ela traz, como respondendo a pergunta que eu acabo de receber aqui, se a regularização fundiária traz um ganho ao meio ambiente, ela traz imensos ganhos ao meio ambiente. Hoje o produtor que quiser se regularizar ele vai ter que declarar a área, ele vai ter que passar com o processo de fiscalização através da tecnologia, através do censuramento remoto e vai ter ainda, se houver alguma divergência, fará uma mistoria local, se tiver danos ambientais, trabalhistas, não será regularizado e após isso, que ele receber o título, ele vai pagar por esse título, não é gratuito, vai pagar por esse título e vai ser fiscalizado, porque ele vai ter que ter o carro, ele vai fazer a autodeclaração ambiental dele. Se tiver passivo, vai ter que aderir ao programa de regularização ambiental. O Código Florestal veio para isso, para regularizar essas áreas. Então, é importante aí nós temos, garantir essa aprovação, essa medida provisória, que vai garantir aí, claro, um benefício a toda a sociedade, principalmente, os pequenos e médios produtores que serão os beneficiados disso. essas 976 mil famílias. Nós vamos garantir aí o acesso à dignidade, o acesso à produção de alimentos, o acesso às políticas públicas. Então, por isso, nós pedimos a aprovação dessa medida provisória com urgência e por parte do Congresso Nacional. Vamos ver se eu recebi alguma pergunta sobre esse tema aqui. Bom, vou passar agora para o terceiro tema, antes de responder as outras perguntas que estou recebendo aqui. Bom, sobre a questão que nós tivemos aí da aplicação da lei do bioma Mata Atlântica e o Código Florestal, a compatibilidade desses instrumentos. Eu acho que todos se lembram do grande debate de mais de 10 anos, quase 70 audiências públicas que o Congresso Nacional fez para aprovar o Código Florestal, que foi um pacto entre a sociedade brasileira, foi o processo mais democrático depois da Constituinte que o Congresso Nacional fez. A sociedade inteira se debruçou, a sociedade inteira debateu. E esse Código Florestal que foi aprovado em 2012 foi submetido, inclusive, à análise constitucional do Supremo Tribunal Federal através de, questionando quase 62 mil dispositivos, ou seja, praticamente questionando a vontade popular. Isso foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal e foi avaliado e foi referendado à constitucionalidade desses dispositivos pelo Supremo Tribunal Federal. De lá para cá, nós tivemos alguns retrocessos, principalmente do governo passado, do ex-ministro, Zequinha Sarney, que revogou a aplicabilidade do Código Florestal ao bioma Mata Atlântica, argumentando que a lei da Mata Atlântica prevalece sobre o Código Florestal, que é posterior à lei da Mata Atlântica, que tem dispositivos transitórios justamente para poder alcançar todos os biomas brasileiros. E isso, havia um posicionamento no Ministério do Meio Ambiente, a CNA fez um requerimento ao Ministério, fez um requerimento ao Ministério do Meio Ambiente, fez um requerimento ao Ministério da Agricultura, provocou a Advocacia Geral da União para apreciar esse conflito, principalmente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. E a Advocacia Geral da União fez um parecer realmente reconhecendo que, olha, o Código foi posterior à lei da Mata Atlântica, o Código está dispositivos transitórios, aplica-se a todos os biomas, têm requisitos do Código que é a APP, Reserva Legal, que não estão no bioma Amazônico, não estão na lei da Mata Atlântica, reconhecer a aplicação, sim, do Código Florestal ao bioma Mata Atlântica. E a preocupação disso, e agora vou ser um pouco prático, é se, eventualmente, mantesse esse entendimento do nosso ex-ministro do Meio Ambiente, nós teríamos, praticamente, acabar com café nas encostas, no estado de Minas, Espírito Santo e São Paulo, nós acabaríamos com a uva, quase, do Rio Grande do Sul, nós acabaríamos com a maçã, no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com a questão das aves e suínos e pecuária que acontecem nas encostas há anos, principalmente na região ali do Rio de Janeiro, o impacto para pequenos produtores seria o gigantesco. e o Código Florestal, o que ele fez? Ele fez resguardar essas atividades agrocivil-pastorize em sede de APP para as pequenas propriedades nessas regiões. Ou seja, o Código Florestal buscou garantir o uso e ocupação do solo nessas áreas, essas pequenas produções. E aí, com base nessa preocupação, assim já foi, nós conseguimos uma vitória no âmbito da Advocacia Geral da União e agora o ministro do Meio Ambiente corrigiu os erros cometidos pelo governo passado e pôde fazer essa real interpretação que o Supremo fez. Determinou que no bioma, tanto no bioma Mato Atlântico como nos demais biomas aplica-se o Código Florestal. Agora, o que nós estamos vendo recentemente é uma, algumas ações civis públicas e vão, o Ministério Público já informou que vai provocar ações civis públicas em quase 15 estados das federações que o Bioma Mato Atlântico alcança. O que nós, vai chover a ação civil pública para poder derrubar esse entendimento do ministro que na realidade foi um entendimento promovido pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Ministério Público está fazendo é provocar o conflito, provocar a insegurança, acabar com um pequeno produtor que muitas vezes há anos, há séculos, produzem nessas regiões. E o Código Florestal veio resguardar ele. E eles vêm com esses novos argumentos para vir para um debate político e ideológico para poder, eventualmente, derrubar esse entendimento do Supremo. Então, a Sinés está atenta a isso. Vai entrar, vai ingressar em todas as ações. Vai defender a aplicação do Código Florestal em todos os estados, principalmente os estados que têm a região do Bioma Mato Atlântico. E vamos defender, sim, a manutenção do Código Florestal, que foi o grande pacto da sociedade, um grande pacto que nós tivemos no Parlamento Brasileiro, na democracia brasileira depois da Constituição de 88. Então, é muito preocupante essas incursões temerárias que estão tendo por parte do Ministério Público Federal, por parte de ONGs. Só que no Distrito Federal já temos duas, que iremos ingressar na próxima segunda-feira mostrando dados técnicos, a importância daquilo e o debate que ocorreu no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bom, acho que já estourei meu tempo. Bom, eu agradeço a todos, eu vou deixar o telefone da CNA, a CNA está com um canal de perguntas e respostas pelo WhatsApp, que é o 619-3300-7278, que é o sistema CNA responde. E eu agradeço a oportunidade de poder ter feito esses esclarecimentos. Qualquer dúvida pode passar um WhatsApp aí, que a nossa equipe vai responder para esclarecer esses pontos.